Eles são do tipo que se garantem sozinhos. Por que nós não o eliminamos? John Wick é um homem de foco. Fazem questão de nunca depender de ninguém. Eu causei muito estrago. Perdi muitos amigos no caminho. E resolvem tudo por conta própria. Acertou na música. Especial Solidários Megapix. Segunda, dia 25, a partir de 10 para 7 da noite, no Megapix. Tchau, tchau.